E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage e tô aqui de volta, galera, com Pokémon Unite. Galera, olha onde eu vim parar no Pokémon Unite, galera. O jogo é incrível, eu gosto, gostei demais. Já conheci o jogo, é claro, mas ainda não tinha jogado e hoje na live tô jogando aqui com a galera, inclusive estou aqui com dois amigos, que é o JBR Games e o Itachi. Hoje nós estamos juntos, eu tô com Absol, que a galera falou que é o melhor. E eu vou fazer aqui a área central, né, a Jungle. E eu curti demais, eu já joguei duas partidas com ele, essa é a minha terceira. E agora eu vou com Absol, na próxima eu vou com a Ninetales, mas agora eu vou com Absol. E ó, se tu não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí, cara. Tamo quase batendo mil inscritos, me ajuda a bater essa meta aí de mil inscritos, cara. Ah, mano, o maluco vai fazer a Jungle? Sai daqui, doidão. Pô, o cara veio aqui só pra roubar a minha Jungle, sai. Sai, doidão. O legal dele, galera, são as habilidades dele, ó. Ele faz umas paradas doidão, tá vendo? Ó, primeiro gol, hein. O time inimigo já marcou nove pontos. Vamos ver, hein, se vai dar certo. Tô contando com meus amigos pra me carregar, porque eu não sei jogar, não. Ó, já deixa o likezão aí também, tá? Você que tá aí. Galera que tá aqui na live, já tudo já deixou like. Então você que tá vendo o vídeo, deixa o like também, né, pô. Não custa nada. Pegar o Red, pegar o Blue, pra gente ter asas, óbvio. Pô, tem três maluco aqui? Que doideira essa aqui, doidão. Que dano foi esse? Que eu sofri? Vamos dar uma recuperada de vida aqui. Os bichinhos vieram pra cá, a gente pega eles. Morri. Meu Jesus. Tomei-lhe um dano aqui, maluco. O maluco ainda vai fazer 17 pontos. Deixa eu fazer minha jungle. Os maluco tão sufocando lá na bot lane, né? Mas eu preciso farmar, galera. Se esse bicho aqui não ficar forte, não dá. Mas também quando ele fica forte, esquece, tá? Muito forte. Confia no pai que o inimigo cai. Vamos lá marcar uns golzinhos? Será que a gente consegue marcar uma meia dúzia de gol? O que é isso, cara? O que é isso, maluco? Tão sapecando a gente. E aí, teuzinho do United, tudo bem, mano? Salve. Os maluco tão me arrebentando aqui na base da pregada. Eu vou ficar indo lá nada. Se o nick do cara é teuzinho do United, o maluco sabe do que tá falando, né? E eu aqui fazendo live. Nunca joguei na minha vida. Pô, o maluco tão destruindo o jogo. Ai, daqui, demônio. Pô, o maluco me deu um stun infernal aqui. Mata ele, em nome de Jesus, meu filho. Aê! Deus é pai, não é padrasto? Galera, eu só tô morrendo. Eu tô zero barra todos. Deixa eu fazer minha jungle, cara. Tem que farmar. Não dá, não. Ficar ajudando esse maluco aí não dá, não. Sou top 6 mil absol? Pô, mano, eu também sou top absol, mas eu devo ser tipo top 6 milhões. Tô zoando, mano. Pô, maneiro, mano. Viu? E o maluco vem ver minha gameplay. Vergonhoso, né? Vendo eu fazer essa vergonha aqui com o bichinho dele. Com o bichinho favorito dele. Olha lá, morri. Que isso, pô. Joga bem. Muito humilde, humilde. Valeu, mano. Valeu. Jogo bem. Aí, quando tu clica ali, ó. 2 barra 3. Maior Zé Batata do Pokémon Unite. Ó, mas se tu não for inscrito no canal, galera, ó. Isso aqui vai pro... Vai pro canal esse vídeo, então, ó. Se inscreve. Ah, mano. Olha isso aqui. Isso aqui não é de Jesus, não, cara. Olha esses bichos. Caraca, o maluco vem. Vupo, 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 vupo. Caraca, mano. Não tem condições. Os malucos são muito fortes, cara. Do outro time. 205 mil. Vou bater esse recorde hoje. É hoje. Galera, tem que bater 205 mil. Calma aí, que eu já dei 100. Vou dar mais 105 aqui, peraí. Caraca, mano. Eu não consigo entrar no... Tô, tô sim, tô sim. Mano, eu não consigo entrar na parada. Esse bicho aí é muito forte. Que isso, cara? Pra vocês verem, galera, que Pokémon United não é pra qualquer um, não. Sai pra lá, hein, demoniado. Matei ele também, pra largar de cezé batata, igual eu. E aí a lança. Salve, se fosse derrubar a torre, ia ser melhor. Ah, eu acho legal a ideia. Olha o dano que esse bicho dá. Mata, meu filho. Isso, meu filho. Não, rendição não. Render não é de Jesus. Esquece esse negócio de render. Render é coisa do inimigo. Que criou essa história de render. Pra dizer pra você que a vida é de rendição. Como é que faz pra pular aqui? Ah, legal. Não sabia disso aqui não, mano. Ó, tô aprendendo agora na live, galera. Tem que empurrar esse top lane aqui, cara. Pikachu tá forte pra caraca. Não dá, galera. Não dá, galera. Primeira vez jogando. Não, joguei umas três vezes. Eu não sei nada do mapa. Não sei nada. Eu tô aqui gravando vídeo, zoando. Quero brincar. Não tô preocupado com gameplay, não. Falar igual o outro. Eu quero se divertir. Deve ser minha quarta ou quinta partida. Sei lá. Olha lá. Os malucos já tão lá na base. Olha lá. Ah, mano. Não é possível, cara. Que o maluco vai fazer 50 pontos ali, ó. Cadê meu time? Cadê meu time? Eu vou sair daqui, ó. Eu vou morrer, né? Óbvio. Perdemos? Pô, mano. Perdemos muito. O Charizard também é bom? Ah, não gostei do Charizard, não. Eu não fiz os itens, mano. Como é que eu compro aqui pra dar recuperação de vida? Eu sou de outro MOBA, galera. Eu sou de outro MOBA. Ah, mano. Eu tenho que farmar. É, filho. Aqui é o Pokelage. Ladage joga todos os jogos. Todos. Pai Ladage amassa em quase todos. Meu time tá todo morto. Também sou leigo. Mano, eu não sou leigo, não. Sou uma batata. Perdemos, galera. Galera. Que jogo bom, né? Mas o jogo é bom. Eu gostei. Eu curti. Ó, pra você que acompanhou esse vídeo aí fora da live, no corte. Muito obrigado pela tua companhia, tá? Se quiser colar na live com a gente, deixe sua inscrição pra você ver essa gameplay aqui, diferenciada ao vivo. Não é só Pokémon Unite, é claro. Mas cola com a gente também, ó. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu, galera. Fui.